E gente, aqui no Diário das Celebridades tem sempre notícia quentinha. A gente vai falar agora de uma pessoa muito querida de todo mundo aqui do programa. Uma cantora que causou alvoroço ao chegar em Manaus pra fazer um show. Keyla, conta pra todo mundo quem é essa cantora. Agora, o que foi que aconteceu pra esse problema todo? A Roberta Miranda chegou em Manaus com uma máscara, tentando se proteger do coronavírus. E aí, quando ela desceu do avião, os fãs, alguns entenderam, outros não entenderam tão bem. Ué, o que ela tá fazendo com a máscara? Que a gente não tem nenhum caso de coronavírus. Por que ela tá fazendo isso? É mais fácil ela transmitir pra gente do que a gente transmitir pra ela. Quer dizer, ela sofreu uma série de críticas. Mas a Roberta, eu acho que ela não foi mal intencionada. Na verdade, ela nunca quis ficar vendo, né? Mas a galera pegou no pé dela, viu? Mas tem uma coisa que o pessoal comentou. É mais fácil ela transmitir pra gente. E é verdade. E a indicação é pra quem tem alguma suspeita de resfriado, usar a máscara pra proteger, não a si próprio, mas as pessoas que estão ao seu redor. Mas a pessoa acha que o artista tá sendo chato, com frescura, sabe? É complicado, viu? Não, as pessoas tão querendo se precaver mesmo. Agora, quem também causou usando a máscara foi a pequena Zoe, a filha da Sabrina Tato. Só que, Keila, essa máscara não foi com essa intenção, né? Não, não era uma máscara do coronavírus. Era uma máscara bem fofinha. Dá uma olhada no que a Zoe aprontou. Olha, gente! Ai, que linda! Olha lá, que linda! É a máscara da mamãe dela, né? Olha lá, cadê a Zoe? Cadê a Zoe? Foi a outra na estreia do Mingo Show, né? Cadê a Zoe? Olha lá, cadê a Zoe? Achou! Ela adorou isso! Olha lá! Muito fofinha! Viralizou essa imagem simpática, não é? Ela é! Agora, vamos falar da Poderosa, né? Porque a cantora Anitta está de férias, ela comemorou o descanso na internet e já avisou, hein? Vai compartilhar tudo, ou melhor, né? Quase tudo o que acontece com os fãs. A cantora viajou para as Ilhas Maldivas, ao lado do Novo Afer, o grande manda-chuvas da escola de samba Beija Flor, e comemorou o momento especial. Vocês que esse homem ia ser diferente? Eu tô de férias de novo! Eu até esqueci que eu levei uma vida pra chegar aqui, eu não estou conseguindo acreditar. A estrela fez questão de dividir a emoção e o luxo com os fãs. O amigo fica falando que eu tenho que parar de postar quando eu estiver de férias. Amor, quando eu for por um lugar ruim, eu paro, não posto não. Mas quando eu estiver num lugar desse aqui, ó... Não tem como, ó! Depois de aproveitar uma massagem, a cantora anunciou o próximo compromisso. O compromisso de agora, que é fazer nada. Mas quem esperava que ela postasse imagens do crush vai ter que aguardar mais um pouquinho. Ela não postou nenhuma. É, ela não postou, deixou todo mundo aí na curiosidade. Mas, ok, lá, é verdade que o namorado, que disse que é namorado, já andou com dois ex-namorados de Anitta? Menina, ela levou aí nessa viagem o Gabriel, que está com a Anitta desde o carnaval, é filho do presidente da Beija Flor, está sendo visto com a Anitta. E ele é amicíssimo de Pedro Scooby e Thiago Magalhães, que foi casado com Anitta. Está tudo em família! Está tudo em família! Está tudo em família! Essa é boa, né? Ele já viajou até junto, gente! Pode falar uma coisa? São brothers! É por isso que Anitta tem a pele boa, gente! É isso! É por isso que ela é feliz, não é verdade, meninos? É! Ô, Lista linda! Ô, Lista linda! Ô, Lista linda! Aproveita as férias, curta muito! É, eu achei que ela estava com o irmão passando. Com o irmão! Você quer ir viajar com o irmão? Naquele lugar, Tiziane, não! Não pode ser com o irmão! Vamos para a próxima, gente! Continuando a falar de mulher bonita, quem também está de férias é a Valesca Popozuda. Ela está em Orlando e fez questão de mostrar que tem orgulho da origem humilde. De férias nos Estados Unidos, a funkeira fez questão de registrar o momento em que teve que abastecer o próprio carro, sem perder a pose e comentou na foto, voltando às origens. Valesca Popozuda trabalhou durante 11 anos em um posto de gasolina em Caxambi, na Zona Norte do Rio, antes de virar cantora. Pois é. Esse começo de carreira não foi fácil para ela de vida, não é? Não foi fácil. Muita gente não sabe, mas a Valesca, além de ter trabalhado num posto de gasolina, ela trabalhou numa borracharia. Tanto que ela diz que ela troca pneu como ninguém, porque ela é muito boa nisso, entende de mecânica e, apesar de ser um ambiente masculino, diz que sempre foi muito respeitada nos dois lugares. E o legal é ela sempre ter consciência de onde ela veio, né? Exatamente. Ela dá muito valor a cada coisa que ela conquistou, a cada música que fez sucesso, a cada videoclipe dela, tudo. Um beijo para você, viu, Valesca? Agora, famosos usaram as redes sociais para fazer uma homenagem a uma artista saudosa e para lá de especial. Eu também fiz essa homenagem. Agora, conta para a gente, Keiko. Se tivesse viva a Ebinha, ia fazer ontem, ia completar ontem, 91 anos de idade. E um monte de gente especial fez homenagem para essa mulher que é tão incrível, que marcou a vida de todo mundo, marcou a vida de quem acompanha a TV brasileira. Tem homenagem da Tícia, homenagem do César, homenagem da Xuxa, todo mundo postou uma foto querida com a Eb. Foi aniversário dela ontem, né? Foi aniversário dela ontem, justamente no dia da mulher, né? Ela se vangloriava disso. E eu lembro que eu fiz a última entrevista com a Eb. Eu entrevistei a Eb quatro dias antes dela morrer, na casa dela. Aí, ficou até emocionada, porque quando eu saí da casa, eu lembro direitinho, eu saí de lá com um par de sapatos, porque ela estava com um par de sapatos, e eu elogiei, ela me deu o par de sapatos dela. Ai, que irmã. E aí, ela virou e falou pra mim, falou assim, eu falei, você tem medo de morrer, Eb? Ela disse, não, eu não tenho medo de morrer, porque eu tive uma vida maravilhosa. Eu tenho dó de vocês que vão ficar com saudade de mim. E ela tá certa, ela tava certa, né? Então, só tem que ser homenageada, se é a mulher mais incrível da TV. De verdade. E o domingo também foi de homenagens às mulheres. Até quem não é acostumado a postar, abriu uma exceção, né, Keio? Ai, gente, Luana Piovani, que, né, passou um sufoco danado, né? Acabou contando aí que a filha caiu, aquela coisa toda, e recebeu, pra, assim, balancear isso, acabou recebendo uma homenagem do namorado, que nunca posta nada, né? O Ofec foi lá e postou ali uma homenagem pra Luana, chamando ela de Mulher Maravilha, aquela coisa toda. Bonitinho. Bem bonitinho, porque ele não tinha postado nada até então. Ele é bem discreto, né? Ela posta bastante, ele não posta, né? E Paola também, né, postou. Ai, eu esqueci de Paola, eu pulei a nota da Paola, gente. É verdade, Paola também postou uma foto, na verdade, foi o namorado dela que postou. O Douglas Maluf postou a primeira foto da Paola com a sogra e a enteada. Que família linda! É verdade, eu pulei a nota, era a postagem de dia das mulheres, foi essa daí, e aí era a Paola com o Douglas, e a sogra e a filha dele. Então, gente, pra quem tinha dúvida se era namoro, é namoro mesmo. É mesmo, confirmadíssimo. É sério, hein, conheceu até a sogra, gente. A sogra e a filha, a enteada. Oficializado. Pois é, por falar em mulheres, a apresentadora Angélica, ela deu uma de mãe coruja mesmo, e se derreteu toda no aniversário do filho. Angélica não perdeu a oportunidade de paparicar o filho mais velho, Joaquim, no aniversário de 15 anos. A loira postou uma foto na internet com uma legenda pra lá de coruja. Meu primeiro presente da vida que mostrou que tudo faz sentido. O marido Luciano Huck não ficou de fora e também prestou uma homenagem ao primogênito. O tempo está voando, tenho muito orgulho do homem que você está se tornando. Angélica e Luciano estão casados há 15 anos e também são pais de Benício, de 12 anos, e de Eva, de 7. Sente como o tempo voa há 15 anos. Ele está lindo. Agora, me conta uma coisa, é verdade que a Angélica é bem ciumenta com o mais velho? É difícil essa fase, né? Ele começou a namorar, o Joaquim está namorando a Isabela. Como não sei, né? No ano passado, ele já apareceu com ela ali, num festival de rock, e a Angélica já mostrou ali que estava com ciúmes. Mas ela disse que a menina é uma fofa, que tem frequentado a casa dela, ele tem frequentado a casa da menina. Eu estou tentando me imaginar no lugar dessa menina, né? Olha, eu também, meu coraçãozinho faz até a menina. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? É difícil, e o duro é ficar de madrugada esperando o Joaquim voltar. A Angélica falou que essa é a parte difícil do negócio, que você fica aflita, né? Esperando chegar em casa, né? Olha, como eu só tenho filha e mulher, eu não vou passar por isso, ainda bem que eu sou do ensino. Até parece, até parece. Acho que vai ser pior disso aí, né? Não, é não. Vai ter ciúmes. Não, a gente tem que ter mais mais, acho que do menino, né? Ah, eu acho que eu quero só ver, quando ela chegar lá da madrugada, até a menina. É, se vier um menino aí no futuro, quem sabe a gente vai conversar. Agora, gente, eu vou ter minha apresentadora, Mariana Biker, que tem um quadro aqui no Domingo Espetacular. Ela fez uma revelação aos fãs curiosos na internet. Mariana postou uma foto com a mão na barriguinha e escreveu na legenda, Felipe. Este foi o nome escolhido pela modelo para o segundo filho com o marido Arthur Ferraz. Os dois já são pais de Tereza, de dois anos de idade. Que bacana, eu perguntei pra ela aqui, quando ela veio da coletiva, ela não sabia ainda o nome. Felipe, nome lindo. Agora, essa gravidez foi muito comemorada pelo casal, né, Keira? Muito comemorada, porque a Mari contou que ela teve dois abortos. Um antes, logo depois, antes de ter a Tereza, né, e um depois da Tereza, porque ela já estava tentando. Tanto que ela esperou pra contar a novidade justamente por conta disso. Ela falou que a gente estava com medo de acontecer de novo, de eu perder de novo. Então, assim, comemorando aí que o Felipe está chegando e já tem um nominho, né? Ai, que lindo. Ai, linda. E ela está linda, maravilhosa. Assim, muita saúde pra você e parabéns de muito sucesso, Mari. Ah, fez bem, viu? E Cláudia Leite dividiu um momento de comemoração com os fãs na internet. Cláudia Leite postou uma série de fotos românticas para comemorar os 13 anos de casada com o empresário Márcio Pedreira. Acompanhando o álbum da relação, um texto enorme, cheio de romantismo, onde ela se derrete toda. Faz 13 anos que sou casada com o meu melhor amigo, pai dos meus filhos, parceiro de todas as horas, meu amor. Ai, amor, adoro quando você faz essas surpresas pra mim. A cantora ainda aproveitou para dividir um momento bem gente como a gente da vida a dois. Vamos estar romântico. E mostrou pra quem sobrou a louça suja. Tome aqui, tome. Seu presente. Nessa hora, três anos atrás, eu estava vestido de pinguim. O casal tem três filhos. David, 10 anos, Rafael, de 7, e a pequena Bela, de apenas 6 meses. Família linda, viu? Bem marido, né? Lavou a louça e enxugou a mão da camisa. Enxugou a camisa, mas tá tudo certo. Como é que começou, Keyla, o relacionamento deles? Ai, gente, é fofa essa história. Diz que ela se apaixonou por ele na escola, quando ela tinha só 12 anos, mas diz que ele não dava bola pra ela porque ela era feinha. Porque ela era magricela, que ele não queria saber dela. 10 anos depois, eles se reencontraram e ela reconheceu ele por conta de uma pinta na bochecha. Diz que falou, esse menino era um menino que eu gostava da escola. E aí ele veio dar em cima dela, tão junto com ela. E aí já tava com outros olhos, ó. E aí rolou uma carona no final pra casa e foi quando o Claudinho, ó, nhoca. Exatamente, a caroninha ali, a Claudinha aproveitou. Gente, mas também ela não é boba nem nada, é que nem um gatinho, né? A pessoa que a Gatinha tava cuidando com carona, que sempre tem segundas intenções na plateia. Carona, hein? Foi a carona. Agora, gente, tem dois funkeiros com um nome artístico quase igual, que tiveram que esclarecer uma confusão nas redes sociais. Ok, Elana, quem são eles e o que foi que aconteceu? Gente, existe o MC Quer Vinho, e tem o MC Quer Vinho, com o L. Ai, não. E o MC Quer Vinho, com o L, teve um problema, teve que adiar shows. E a assessoria distribuiu um comunicado, mas era um comunicado assim... Só que esqueceu de botar o L. Não, colocou, mas colocou com um fundo assim, preto, e parece um comunicado de óbito. É uma coisa assim que, se você não lê direito... Olha lá, olha a nota. É, as pessoas assustaram, e viralizou a história de que o Quer Vinho tinha morrido. Também o L ali tá pequenininho, o V tá muito maior. E aí o Quer Vinho foi pras redes sociais falando, gente... Peraí, aqui ali embaixo era um L? É um L. Ele foi pras redes sociais avisar, gente, eu não morri, vocês vão ter que me aguentar, eu tô vivo. É pegadinha, é pegadinha. Mas era pegadinha, e nem o Quer Vinho. Ninguém morreu. Ninguém morreu, mas foi a maior confusão. Foi para a trend de topics do Twitter. Começou um telefone sem fio, eu não parava mais, gente. Colocou o fundo de outra cor, pelo amor de Deus, na hora do comunicado. No susto, o pessoal não leu direito, já viu, né? Gente, que confusão. Muito obrigada, Keila. Amanhã tem mais Diário da Celebridade. Quer saber mais notícias dos famosos? Vai lá no R7.com.